A peça de audiovisual de 1 hora e 28 minutos documenta a trajetória, obra e vida do poeta piauiense Torquato Neto. Quem tiver o prazer de assistir o filme vai se deparar com depoimentos de grandes nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil, amigos íntimos de Torquato. É 15 anos que está sendo feita essa pesquisa e se materializou agora e para nós é um prazer muito grande que se apresente na terra de Torquato Neto, no Teatro 4 de Setembro, na Praça Pedro II, que é a praça símbolo da cidade. O documentário será lançado hoje à noite, segunda-feira, dia 11, no Teatro 4 de Setembro. A noite que brinda o anjo torto conta ainda com o lançamento do livro da Isis, que é natural de Porto Alegre. O risco do berro Torquato Neto, morte e loucura, é fruto do trabalho de conclusão de curso da cientista social. O livro, na verdade, é dividido em três partes. A primeira, que fala daquele momento de Torquato na tropicália. O segundo e o terceiro capítulos, que seriam a morte e a loucura, são mostrando como esses signos, que eram fortes naquela época, eles acabaram sendo a força produtiva da obra de Torquato. De dentro do teatro, o Tapete Vermelho toma a rua e faz um convite à população teresinense a entrar na casa de espetáculo e conhecer um pouco mais da vida do poeta Torquato Neto. Pelos corredores, o público vai encontrar desde caricatura, filme, música e muita poesia. E tudo é de graça. Olha, nós temos aqui uma exposição de 166 caricaturas, dos maiores caricaturistas do mundo. O João Hernandes se apresenta, o Hernandes, Carla Ramos, Edivaldo Nascimento, Cláudio Simone e o Jesus Viana. São pessoas que vão cantar, vão interpretar letras e músicas de Torquato Neto. Tão fina, e éramos óleo, arroz, nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina.